É tempo de começar Nesta aula vamos cantar O instrumento tocar Com ritmo e harmonia Só pra começar Cantar melodias Não dá pra parar Esta é uma aula de música De alegria E emoções dividir É tempo de começar De construir, de formar Uma amizade sincera Com todos aqui Seu nome eu quero saber Como vai, de onde vem Nesta aula vamos cantar O instrumento tocar Com ritmo e harmonia Só pra começar Cantar melodias Não dá pra parar Esta é uma aula de música De alegria E emoções dividir Esta é uma aula de música 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 É uma aula de música